Música Brinde seu sonho com excelência. Brinde com taça de cristal buffet. Em Maceió, rua Natalício Lins Medeiros. Número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo. É a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais. E lide para crescer com ela. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara nessa queridíssima bodega do sertão. Uma bodega boa danada. Bodega que tem de tudo. Quando você entra, você já se sente no sertão. Porque você olha, vê a decoração, é tudo sertão. Você olha para as pessoas que nos atendem, tudo sertão. Você vai para a comida, 70 pratos quentes, tudo sertão. Então, é um prazer, não é? É um prazer. Ai de quem diga fora daqui que sertão é ruim. Sertão é bom demais. E a bodega, então, nem se fala. Eu acho que pensa assim também um baiano que está aqui conosco. Deve ser como eu. Aquele negócio que a gente começa a misturar. Ano de baiano com ano de alagoano, que no fim dá tudo certo. E o Fabrício Marques Santos, que é secretário de Estado do Planejamento, está aqui conosco hoje. Pela primeira vez no nosso programa. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Geraldo. Que prazer enorme recebê-lo. Prazer meu. Esse ambiente maravilhoso aqui. O Nado, inclusive, que é o proprietário, é um amigo pessoal. Grande figura, né? Sim, grande figura. Tem o Bodega e tem o Janga também. O Janga, o Janga. Inclusive, eu vou ter um jantar no Janga daqui a pouco. Ah, é? É. Olha que beleza. Muito bem. Eu volto e meia, eu fujo e vou pro Janga. Janga é muito bom. É. Difícil, né? De ter um lugar, porque tem que reservar. Sim, sem dúvida. Já começou assim. Já começou assim. Uma beleza. Eu digo, volto e meia, eu digo pra ele. Olha, Nado, volto e meia, eu tô falando no programa, no Janga, porque o Janga me conquistou. Né? E acompanhou um pouquinho a trajetória do nada ali. O Janga demorou um pouquinho a margem do que estava projetado, mas o resultado foi excelente. E o Rodolfo lá na frente, né? O Rodolfo, maravilhoso. Que coisa boa. Ô, Fabrício, o prazer enorme é receber você aqui como secretário de Estado de Planejamento, até porque eu sou daqueles que dizem que nada, nada, nem o governo, nem na iniciativa privada, vá pra frente sem planejamento. Não, é verdade. A gente tem uma cultura, tem que estabelecer uma cultura de planejamento e demanda muita paciência. Muita. Demanda paciência e demanda ação também. Sem dúvida alguma. Você não pode ficar planejando e como é iniciar uma ação só no final. Você tem que começar a planejar e ir executando, mas demanda paciência. As pessoas normalmente pensam e querem mostrar resultados no governo, mas muitas vezes erram. Então é importante, pra planejar, ter paciência, acionar e começar a agir durante o planejamento e muito importante é debater, discutir com as pessoas envolvidas em algum fenômeno que vai ser afetado por uma política pública. É, e sobretudo, viu, eu acho o seguinte, as pessoas têm que ter a conscientização de que se existe um planejamento central, vamos tentar fazer as ramificações, mas usando o planejamento central como um todo. Isso é muito importante, pensar de forma sistêmica, agir de forma sistêmica, integrar as várias áreas do governo para as políticas públicas sistêmicas. Esse é o grande objetivo, mas não é fácil. Não, de jeito algum. A gente tem culturas ainda no país de fazer políticas segregadas, isoladas e a gente acaba tendo uma perda e tendo uma redundância ou tendo retrabalho e com uma eficiência reduzida. Perfeito. Vou dar um exemplo, a gente tem lá na secretaria um projeto, que na realidade é um projeto do Estado, mas temos o escritório da ONU que está acompanhando o projeto de reurbanização das áreas irregulares, grotas. E ali a gente tem que envolver todas as secretarias, educação, saúde, infraestrutura e a luta é essa. Estamos conseguindo avançar, trabalhar. Isso é um espírito do governo Renan Filho, ele tem nos provocado muito em torno dessas questões, mas não é fácil. Eu lhe pergunto uma coisa, Fabrício, o que você chamaria de a espinha dorsal da Secretaria de Planejamento do governo Renan Filho, que eu considero um governador altamente equilibrado? Olha, a secretaria, já no governo Renan Filho, ele fez uma junção da secretaria do Planejamento anterior com a Secretaria de Gestão e Patrimônio. Então é uma secretaria grande. Hoje uma espinha muito forte, uma espinha dorsal da secretaria é muito também fazer a gestão para o Estado. A gente hoje lá coordena parte da folha de pagamento. Exatamente. Então o governador deu a missão de a gente fazer um acompanhamento, fazer o controle, buscar identificar eventuais irregularidades na folha, resolver, dando ampla defesa, mas buscar identificar e corrigir eventualmente irregularidades na folha, fazer um controle muito efetivo da folha, porque a folha representa do Estado, a metade do gasto do Estado, a folha do Executivo. Então o controle de gasto é importante e na parte de orçamento também a gente tem uma função muito importante, porque é a secretaria que elabora o orçamento, então essa é uma outra função da secretaria muito importante. Mas que está intimamente ligada à despesa. À despesa. Então na hora em que essa mesma secretaria está sabendo do que acontece em relação à despesa, a elaboração do orçamento é muito melhor? É muito melhor. Então a gente tem que acompanhar a execução orçamentária, tem que fazer um trabalho muito grande na folha. Temos um braço importante ligado direto à população, que é as unidades do JÁ. E nós ampliamos muito o atendimento do JÁ esse ano. O JÁ cresceu muito esse ano e inúmero de atendimentos, inúmero de serviços. Facilitou a vida do Alagoano demais. Demais. Facilitou a vida do Alagoano e a gente espera nesse ano, nos próximos meses e no próximo ano também ter uma expansão razoável do JÁ. Nós temos um guia de serviço que Alagoas também se destaca muito, que é um portal, uma plataforma em que a gente está cadastrando serviços públicos. Já cadastramos 600 serviços públicos do Estado e esperamos até março cadastrar mil serviços. Não é simples. É você chegar na Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde com determinado layout, seguindo um determinado conjunto de atributos, ela especificar quais são os serviços que a Secretaria de Saúde oferta. Quais são os serviços que a Secretaria de Educação oferta? Quais são os serviços que a Secretaria de Fazenda oferta? Isso também vai simplificar muito a vida do cidadão. Então, a plataforma digital... Isso é através do... É isso que eu ia perguntar. Isso é através da utilização de internet, por exemplo? O guia de serviço é importante. Muito bom, muito bom. O guia de serviço do Estado de Alagoas é, reconhecidamente no país, um das grandes diferenciais. Isso é um projeto, já do governo Renan Filho, ele nos provoca muito a inovar. Então, nós temos esse guia de serviço e acreditamos que essa virada agora de 2018, a gente vai conseguir na plataforma avançar muito em inteligência artificial, que a gente tem muito hoje em empresas privadas como o Google, para que a gente consiga ofertar um serviço para o cidadão alagoano da melhor forma possível. E no estágio posterior, agregar também... Não tenha dúvida. O serviço dos municípios. Perfeito. No Estado de Alagoas. Perfeito. Mas vamos consolidar primeiro a casa, ofertando e oferecendo ali uma plataforma com todos os serviços, ou pelo menos grande parte dos serviços ofertados pelo governo do Estado. e assim que a gente se sentir confortável, a gente avançar para também ter na plataforma o serviço dos municípios. Fabrício, nós vivemos um momento internacional, vamos dizer assim, em que a tecnologia não pode ficar de fora, por hipótese alguma. Então, na hora em que você planeja e você planeja com a inserção da tecnologia, tudo muda de figura? Tudo muda de figura. A informatização é muito importante. A gente teria muitos ganhos e é isso que a gente espera. Eu vou dar um exemplo. E a Secretaria, uma espinha dorsal da Secretaria, é buscar ser o motor da inovação para o Estado, para a política pública do Estado. Nós estamos para implantar agora, a partir de março, isso é um projeto que a gente ficou o ano todo aí discutindo, trabalhando, e vamos lançar a partir de março para a Secretaria, por enquanto, um sistema já de processos digitais. Todo o processo do Estado, a partir de, com um prazo razoável de 3, 4 anos, todos nascerão em forma eletrônica, como é a justiça. Não é simples, mas a gente, para o senhor ter ideia, a gente tem hoje na Secretaria do Planejamento, ou no Estado, em torno de processo físico, tramitando milhares de processos. Com alto custo, com alta burocracia. E a gente espera, a partir do ano de 2018, já fazer um grande lançamento aí da implantação de um sistema eletrônico de informatizado, de forma, recebemos isso através de um convênio de forma gratuita, através de um convênio com o Governo Federal, com o Ministério do Planejamento. e vamos primeiro, no ano de 2018, implementar para dentro da Secretaria de Planejamento e, a partir de 2019, já abrir para todas as secretarias. É isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, a Aranha abre a sua teia para todas as secretarias. Então, não só secretarias, como todos os órgãos do Governo, de um modo geral. Como todos os órgãos do Governo. Hoje, a gente, inclusive para o usuário externo. Claro. A gente vai, já vai, escolhemos os processos mais importantes, como o processo de aposentadoria. E hoje, um processo de aposentadoria, ele tem uma tramitação demorada, é muito burocratizado. A partir de março, o primeiro processo que vai nascer já informatizado no Estado vai ser o processo de aposentadoria. Não é por isso que a Fabiana Toledo está rindo até aqui com o dela também, porque disse que está copiando do Estado, do Iprev. Disse que vai copiar do Estado. Importante. Porque o Estado está fazendo, assim, uma teia enorme e eu entrego mesmo, mas entrego numa boa. Claro, claro. Porque o que é bom tem que ser copiado. Tem que ser bom, tem que ter parcerias. É verdade. Tem que ter parcerias, troca de boas práticas com o município, com o governo federal. É isso que a gente está fazendo. E não tem... É que o governador Renan sempre nos cobra. Você não precisa, para ser gênio, não precisa ter uma nova ideia. Se você conseguir copiar uma grande ideia genial, você já é um gênio. Mas não tenha dúvida. Só que as pessoas, a cultura do brasileiro é a de que copiar é vergonha. Não existe isso. Não existe isso. O que é bom deve ser copiado. É verdade. Deve ser imitado. E temos muita coisa também para lançar, para demonstrar e para levar também para outros estados. Lógico. Estamos fazendo um trabalho aqui muito interessante com a folha de pagamento, com o orçamento, com o JAR. Tem dado muito certo as unidades do JAR, com bom atendimento. E a gente também copia mais oferta. Até que ponto está o processo de interiorização do JAR? Olha, nós temos algumas unidades no JAR, quatro, cinco unidades no interior, mas temos uma dificuldade no modelo do JAR, de gestão predial. A gente tem uma dificuldade. E estamos buscando um modelo mais simples. Alguns estados chegaram a terceirizar a gestão plena das unidades do interior. É muito caro. E Alagoas também tem um diferencial em relação aos estados. Aqui tem municípios pequenos. Diferentemente dos estados de Minas, Bahia, que tem muitos municípios com porte médio. Alagoas tem muitos municípios com população abaixo de 30 mil habitantes. Dificulta muito. Eu pergunto uma coisa a você. Se houver a centralização de gestão do JAR, com ramificação para o interior, através simplesmente de internet, a coisa funciona? Funciona. Esse é o plano que a gente tem buscado. Exatamente. Porque é uma pessoa, duas pessoas no interior. Com o guia de serviço, com esse guia de serviço consolidado, que é uma plataforma, como eu coloquei, a gente avançando no próximo ano, nós vamos ter condições de criar uma sala de situação. Muito bem. Para fazer o atendimento do cidadão, na maior parte do serviço. Seria a grande central do JAR. De forma remota. Muito bom. De forma remota. E direcionar o essencial para as unidades presenciais que, pela própria economia, só é possível instalar em cidades com porte médio. Exatamente. Que podem ser subcentros. Claro. Não é? Que devem ser subcentros para distribuição. Deixa eu pedir licença você para ir aos comerciais, eu volto já. Palavra boa, hein? Estão gostando desse nosso secretário de planejamento aí, hein? Ele está deixando muito claro para nós o que é que as coisas, como é que as coisas acontecem no Estado. Eu quero lembrar vocês do Larry Steel Frame, lembrar que o Eurico Tenório, o nosso engenheiro do Larry Steel Frame, que é a estrutura de aço leve para construção e que você divide em duas partes e está dando um resultado fantástico do sul do país. e começa a dar no Nordeste Brasileiro a partir de Alagoas, é exatamente o seguinte. Vamos dizer, para o serviço público, vamos construir uma UPA, vamos construir uma unidade de saúde. Você constrói com 50% menos do tempo, construção limpa, com no mínimo 10% menos do preço da alvenaria e acaba tendo um serviço de primeira. verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica, para o serviço público. Para o serviço privado, verba da Caixa Econômica. E vários spas e esses resorts que estão acontecendo já estão fabricando, fabricando, porque o nome é esse, as suas casas com o Larry Steel Frame. Vale a pena. O gás conforto não vende nada, mas tem uma loja ali no Passeio Estela Mar, só para lhe mostrar para que serve o gás encanado, que a gente chamava de gás natural, é o gás encanado. Serve até para iluminação, serve para o furor funcionando. Vai lá que você vai aprender que não é só para acender fogão nem para botar no veículo. A Eco Prime, a loja ali na Deputados Zelazes que vende, que lava o seu carro com meio litro de água e entrega seu carro novo em Folha. O Bifê Taça de Cristal, nosso parceiro do Almoçando com a Notícia, que aliás eu quero propor aqui ao nosso secretário de Planejamento, fazer um Almoçando com a Notícia de uma hora e meia e quem monta o programa é você, viu? Para fazer um negócio muito bom para discutir o planejamento, quem sabe até nesse final de ano. A Sancar Veículos, que é uma empresa de venda de automóveis, a única no pátio de um supermercado, no Sam's Club. E a empresa oficial Graciliano Ramos, a antiga Cepal, que atende o seu maior cliente, que é o governo, que faz parte inclusive da sua composição como empresa de economia mista, mas atende e muito, e muito bem a iniciativa privada. E como? Revistas, jornais, confletos, folhetos, folders, livros. Eu já publiquei um livro lá há quatro anos atrás e em 15 de janeiro estou saindo com mais um. Por causas da vida, pode aguardar na imprensa oficial Graciliano Ramos. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a cruz vermelha, cruz vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente. Voltamos ao nosso parte de papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com Fabrício Marques Santos, que é o secretário de Estado do Planejamento e... Gestão e Patrimônio. Gestão e Patrimônio. A antiga Secretaria de Administração, anexada ao Planejamento. Não é isso? É isso mesmo. Não é? Foi já seguindo o modelo que vários estados já adotaram no passado. O governo do estado, já na gestão Renan Filho, fez essa unificação, criou uma secretaria forte, que consegue ter condições de, ao ser responsável pelo orçamento, também ter a principal despesa, que é a Folha, sobre o seu controle. Então, isso facilita muito a construção do orçamento. E o patrimônio, também, que a gente tem que gerenciar, tomar conta, acompanhar. É um trabalho, também, que não é fácil. E a gente tem feito esse trabalho. E a gestão do estado, como eu estava colocando há pouco, é o grande foco, também. Perfeito. Trabalhar para dentro do estado, modernizar a gestão do estado. Exatamente. Ser uma secretaria que tem condições de liderar esse processo de inovação contínua da política pública do estado. É, você tocou no ponto certo. Inovação e criatividade, que é o que precisa o Brasil de hoje. É isso. Não é verdade? E a gente está vendo isso em muitos estados. A gente tem alguns grandes exemplos de inovação. A gente precisa criar essa cultura da inovação. Nós fizemos, recentemente, como secretaria de gestão, nós temos um prêmio de inovação. A gente escolhe as dez principais políticas num prêmio de inovação do estado. Isso foi feito no último mês, premiando as principais políticas inovadoras do estado. E a gente tem muita gente no país querendo inovar, querendo ter espaço para inovar em política pública. O que a gente precisa premiar, precisa reconhecer e precisa reforçar. O que é que você considera que tem sido o principal pé do tripé desse governo todo aí, no sentido de que ele está indo contra os caminhos que o Brasil está seguindo? E ele está indo contra, porque ele realmente está fazendo um governo que é equilibrado. O principal tripé, e isso é uma característica pessoal do governador Renan Filho, e ele lidera esse processo politicamente de uma forma incrível, é o tripé do controle da despesa, do equilíbrio fiscal. E equilíbrio fiscal não é só arrecadar mais, gerar poupança, não é isso. É você realmente arrecadar o que é possível arrecadar, o que a lei determina, e isso ele fez, e fazer um controle contínuo dos gastos. Ele usa uma expressão que isso é uma expressão realmente que explica bem o controle do gasto. E diz assim, olha, gasto é igual unha. Se você não cortar, não controlar, ela cresce e inviabiliza o Estado, inviabiliza sua mão. E é verdade. Então, o gasto público, muitas vezes, por não ser um gasto pessoal, muitas vezes o servidor, o serviço público não faz o controle devido. Perfeitamente. Porque é um gasto, é um dinheiro de terceiro, é um dinheiro público. Então, criar isso no Estado, essa cultura, e o governador Renan Filho, ele é criterioso com o dinheiro público de uma forma que é inimaginável. Nas pequenas coisas, isso no gabinete dele, isso no palácio, e isso também, ele cobra muito de todos os secretários. A partir de, para o senhor ter ideia, dependendo do... O senhor está lá no céu olhando para a gente. Para a gente aqui. Para você ter ideia, o governador, dependendo do valor dos contratos que um secretário vai assinar, ele faz uma sabatina com o secretário. Ele está assinando esse contrato, por que ele está assinando esse contrato, é importante esse contrato, você vai reduzir outras despesas. E normalmente ele não discute o que ele não conhece, ele discute conhecendo. Ele conhece muito, ele é muito preparado. Então, se eu fosse identificar o principal tripé, para que os determinados, que também não é um fim em si mesmo, é o tripé da solidez fiscal. É por isso que o Estado está andando na contramão dessa crise. E aí, claro, isso não é um fim em si mesmo. Você faz esse controle efetivo para ter condições de implantar políticas públicas. Alagoas fez um programa de recuperação de rodovias que cria uma infraestrutura adequada e cria competitividade na infraestrutura de rodoviária, que hoje Alagoas é considerada a segunda melhor malha rodoviária do país, abaixo só de São Paulo, com a diferença. São Paulo tem, em sua maior parte, rodovias pedagiadas. Exatamente. Aqui não. Então, se a gente fosse, inclusive, tirar o efeito ou essa característica de São Paulo, excluindo as rodovias pedagiadas, Alagoas é considerada hoje, certamente, o Estado que tem as melhores rodovias do país. Isso foi um esforço muito grande do governador Renan Filho para controlar, fazer manutenção, porque, pelas rodovias, que é a principal fonte de escoamento de produção, passa um ganho de produtividade, eficiência do sistema econômico. Em educação, o Estado tem feito um grande trabalho e com muita responsabilidade nas escolas em tempo integral. O Estado tem um planejamento de longo prazo para construção, reforma e conversão de escola em tempo integral. A Alagoas, agora, na Olimpíada de Matemática e dos Colégios Públicos, bateu o recorde de medalha. Foi, foi. E o governador, além da questão da construção, ele conseguiu, esse ano, mobilizar a educação do Estado com o objetivo de melhorar a educação. E a gente vai conseguir verificar, com certeza, isso agora, já nos resultados do ENDEB. Que é básico, tem que ser feito. E uma outra área que o governador também tem muito se dedicado, muito, é saúde. Não é uma área simples. De jeito algum. O meu amigo Christian, ele sabe o quanto, eu sou muito amigo dele, gosto muito dele, ele sabe o quanto eu rezo para que ele dê certo cada vez mais. Todos nós. Todos nós. Ontem a gente estava jantando. Estamos esforçados. O Christian é um amigo também e eu sei da seriedade do Christian. Eu falei até com ele, Christian, a gente só sabe quando o homem é sério, quando a gente sucede ele. Eu sucedi o Christian no cargo secretário. E eu sei da lisura dele à frente da Secretaria de Planejamento. E é um grande homem que está fazendo um trabalho duro, porque é uma secretaria difícil, porque as demandas são diárias. Você tem já identificado um subfinanciamento. E não é um problema que seja um problema de Alagoas. É um problema nacional. O problema da saúde é um problema nacional. É um problema de um SUS maravilhoso, como plano, como projeto, mas muito mal implantado. É verdade. Em relação, por exemplo, aos municípios. Não, é verdade. E a gente, é um trabalho que o governador também foca muito a parte de saúde e o Estado. O Christian tem conseguido dar um resultado importante, mas um resultado que vai vir muito no médio prazo. Com construção de novos hospitais, com organização da rede, com planejamento. E isso a gente tem trabalhado e o governador tem o chamado a trabalhar. E na área de segurança, o governador tem um programa muito inovador, que é a construção da CISPES. Exatamente. Que são centros integrados de segurança pública, unindo no mesmo espaço, polícia militar, polícia civil. E teve também uma ideia brilhante, que é o força-tarefa, que na realidade é com um custo relativamente bem menor do que a contratação de novos policiais, você tem muito mais efetivo na rua. É impositivo moral. Aquilo é importantíssimo no Brasil de hoje. O impositivo moral. Você passa a talar a patrulha. Você passa a talar a patrulha. É muito importante. E Alagoas saiu das principais estatísticas negativas. Fabrício, me diga uma coisa. A junção, o mãos dadas, Secretaria de Planejamento, hoje de Planejamento, gestão, etc., com a Secretaria da Fazenda, com o nosso querido Santoro. É de uma importância fundamental, não é? Não, é de uma importância fundamental. O Jorge é um servidor sem comparação. Muito capaz. E consegue executar como eu nunca vi. Então, a capacidade de execução, de tocar, de fazer a coisa acontecer. E isso, para todo mundo da equipe que está no governo, é sempre uma referência, o Jorge. É um cara muito cuidadoso com a questão pública, com o dinheiro público. Tem muito controle do que está fazendo. Tem muita experiência. E, certamente, é uma grande referência para o Estado. E essa relação de trabalho com ele. O Jorge, como o governador bem coloca, ele se envolve em áreas que, aparentemente, não é de fazenda, mas, no fundo, é. Claro que é. De fazenda. Como há todas as áreas, são suas também. Claro. Claro. O Jorge enxerga o governo e tem trabalhado com o governo, com muita cooperação com todos os secretários. E a gente tem uma relação muito boa e muito dura também, porque é relação de Estado, de Secretaria de Planejamento, de Saúde, de... tem gasto envolvido, você tem decisões importantes, estratégicas. Mas é uma... o Jorge é uma figura muito importante. A secretaria é uma secretaria muito importante. Com certeza. Fabrício, uma pergunta... pode parecer uma pergunta até chata, mas eu vou fazer porque eu acho que devo fazer. A eliminação da burocracia é uma meta do planejamento? É a principal meta que o governador colocou. Quando o governador me falou, você tem que se concentrar, dentre várias funções, na gestão do Estado. Claro. Trazer as pessoas importantes para a gente discutir e buscar inovar para simplificar a vida do cidadão, a vida do servidor alagoano, para realmente a gente pensar e colocar toda a energia no que é estratégico. Mas é um problema cultural? É um problema cultural do país. Não, do país, não tenho dúvida nenhuma. Eu, como já fui gestor várias vezes e eu sempre me perguntava o seguinte, pergunto a você, o que é o pior? A burocracia ou o burocrata? É difícil, o burocrata. É o burocrata, não tenho a menor dúvida que é. Então, é um problema cultural, é preciso mudá-lo cada vez mais. E a importância disso é importante discutir, trazer outros olhares. Exatamente. Quando você chega numa secretaria e muitas vezes você traz alguém de fora, Geraldo, leva você na secretaria e fala, Geraldo, passa um dia aqui comigo, para a gente olhar o que as pessoas fazem. Você vai enxergar coisa que eu estou lá e não estou enxergando. Não tenho dúvida. Que vai me dar opinião, que nós vamos mudar, vamos melhorar. Exatamente. Eu estou com um exemplo aqui, o Ari tem 72 anos, veio aqui me fazer uma visita. É um jovem? Um jovem. Eu vou fazer 80, Ari. É um jovem você. O Ari veio, eu convidei o Ari, através de um amigo, para fazer um seminário aqui com a gente. Acabou? Eita, Paulo. Vamos bater um papo aqui. Vamos lá. Tem curso sobre saúde, e o Ari terminou o seminário, a gente gostou do Ari, convidei o Ari para passar 30 dias aqui, ele veio. Já está fazendo quase 30 dias aqui. Vou fazer um negócio que eu nunca fiz na vida desse programa, hein? Você aceita? Claro. Aceita mesmo? Aceito. Então eu vou fazer. Gente, é o seguinte, o programa terminou agora, a primeira parte. Até amanhã, se Deus quiser, com a segunda parte desse programa. Nós vamos fazer um bate-papo agora, de duas partes, primeira vez, desde que esse programa existe. Eu vou dar continuidade a ele, você vai convidar o Ari, o Ari vai vir aqui para a mesa, e nós vamos fazer a segunda parte desse programa. Concordam, meus amigos aqui, concordam? Meus amigos aqui, concordam? Fechado? 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 Então, até lá, gente, ó. Obrigado por ter estado conosco. Obrigado por ter estado comigo até agora, e até amanhã, se Deus quiser, você e o Ari. Fechado? Fechado. E obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, e até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, meu amigo, fechado. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com taça de cristal buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a cruz vermelha, cruz vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lide para crescer com ela. Apenas a crescer mais e 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 mais Obrigado.